Até existem coisas mais fofinhas, mas vai ser difícil tirar da embalagem. Toalhas Altenburg, o presente mais fofinho, um banho de bem viver. Deixa eu apresentar para você, os profissionais à frente hoje aqui da loja Altenburg, da rua 3 e 300. Nós estamos com a Sirléia, que é a gerente da loja. Tudo bem, Sirléia? Tudo bem. Hoje você está bem acompanhada, então? Muito bem acompanhada com a senhora. A Sirléia é a que desenvolve todo o trabalho de vitrines, então ela é conhecida como VM aqui no Altenburg. E cada vitrine que a senhorita faz, hein? Parabéns. Obrigada. Tem sempre um jeito de mostrar um produto da melhor forma, é isso? Com certeza. Maravilha. Essas toalhas eu sei que você brincou bastante em diversas vitrines, mas na verdade está fazendo muito sucesso nas praias e piscinas, né? Com certeza. Principalmente aqui em Balneário. De repente você está andando pela orla e você vê alguém com uma toalha maravilhosa dessa. Essas toalhas estão fazendo um sucesso porque, além de ser fininha, você consegue levar ela na bolsa enroladinha. Ela é super prática e ela dá pra você deitar o corpite o inteiro, que fica super bonita. Ela é redonda, mas ela é enorme. É uma bela sugestão, né? Exatamente. Ela é uma tendência na Europa que veio pro Brasil agora e está fazendo o maior sucesso. Gente, que maravilha. Além dessa estampa linda náutica, temos outras estampas também. Ai, que luxo! Gente, bom gosto e qualidade, né? São as opções ao tambor. E é um excelente momento. Aliás, você usa o ano inteiro. São viagens, piscina, praia, né? Praia, bem isso. É um excelente presente também, tá? Exato. Isso aqui você faz um rolinho bonitinho, é um excelente presente. E é um aniversário. E um valor super legal. Super, super legal. E a pessoa vai usar mesmo. Gente, são várias estampas e estilos. Lembrando que tanto a Cirléia, que é a nossa gerente, quanto a nossa VM, olha essa. Essa que linda. Que é a Alcione. Estão brincando, arrasando com vitrine, com espaços aqui. Mas, na verdade, o sucesso mesmo dessas toalhas é na tua casa, no seu dia a dia, no momento de lazer. Isso aqui é o mais importante, não é, meninas? Isso mesmo. Amei as dicas dessa semana. Aproveite, Altenburgo, espera por você aqui na Rua 3 e 300. E sempre com novidades, com lançamentos e com bons valores. E aproveitando, ela está em promoção. Está com R$ 119, tem que aproveitar mesmo, porque essa é uma exclusividade do Altenburgo. Tem que vir. E agora, ainda com desconto, vale a pena conferir. Até existem coisas mais fofinhas. Mas não deixam o seu guarda-roupas tão bem arrumado. Toalhas Altenburg. Para completar o seu enxoval. 1.